Ao invés de pagar pelas escolhas que você não fez, que tão seguro que você monta do seu jeito e só paga pelo que contrata. Ouse escolher e use. É auto, residencial e vida. É seguro, tipo você. Bom dia, GP. Bom dia, pessoal. Beleza? Prometo mais uma vez caprichar no áudio, não vou ficar me mexendo. Parece que ontem foi tudo bem, né? Bom, vamos falar um pouquinho da crise da Ferrari, a gente pode dizer assim. Ou pelo menos declarações que mexem um pouco com a paz interna da Ferrari, que nunca é muito intensa, né? Depois da vitória na Bélgica, uma semana depois, as coisas já começaram a espanar de novo. Justamente pela derrota do Vettel em Monza. Derrota em Monza é sempre pesada. Mas, sobretudo, pelos resmungões dele, pela chiadeira do Hamilton em relação ao companheiro de equipe, o Kimi Raikkonen. Coitado do Kimi, né? Gente, o Kimi é um santo, é um anjo. E é preciso saber lidar com um piloto como esse, em vez de ficar exigindo que ele trabalhe para o companheiro. O Kimi não vem ganhando corridas nos últimos anos na Ferrari, não porque ele trabalha para o Vettel. É porque ele não consegue mesmo, uma ou outra vez, ele foi preterido, ou lhe pediram alguma coisa, né? Porque a aposta é muito no Vettel para ser campeão e tudo mais. E faz sentido, um piloto muito mais jovem, tetracampeão do mundo e tudo mais. E isso não me incomoda, né? Então, achar que ele fez a pole para aborrecer, atormentar o Vettel, ou que pegou o vácuo de sacanagem, ou que se deferiu na primeira volta porque está irritado com a possível saída dele da Ferrari, cara, isso tudo é bobagem. O Raikkonen vive num mundo à parte e o Vettel precisa entender isso para lidar com ele e já deveria ter aprendido, né? Eu acho que essas declarações do Vettel, de que está correndo contra três carros, elas diminuem o mérito, não gosto muito de falar isso, porque está uma coisa meio futebolística, mas enfim, diminuiu um pouco o mérito do Hamilton. Na verdade, nem diminuiu o mérito, acho que supervaloriza o que ele tem feito nesse ano, que é um bom trabalho, né? Mas que não é exatamente correr contra três carros, gente. O Bottas não é um adversário, o Bottas tem sido um auxiliar do Hamilton, como o Raikkonen já foi algumas corridas nesse ano para o Vettel. O Raikkonen não é um adversário que o atrapalhe, se fez a pole é porque fez a pole e a gente já viu o Bottas fazer pole também, já viu o Bottas ganhar a corrida, nem por isso o Hamilton fica chorando pelos cantos. E o adversário dele, o carro contra quem ele corre mesmo é o carro do Hamilton. Então vamos parar com essa bobagem, porque ainda dá para ganhar o campeonato, se a Ferrari se esforçar, a gente tem aí algumas corridas. Por exemplo, essa de Singapura, uma corrida em que a Mercedes normalmente não vai bem. De repente uma virada, uma vitória do Vettel, tentando buscar pontos e tudo mais. O problema da Ferrari, o problema do Vettel, é que o Hamilton, sempre que tem algum problema, ele consegue diminuir, minimizar o prejuízo, como se diz, com muita eficiência. E os problemas do Vettel têm resultado em perda de pontos muito grande. Cai sempre para o último, não consegue se recuperar às vezes, é uma desgraça. Enfim, o Vettel precisa botar a cabeça no lugar. Botar a cabeça no lugar, eu continuo insistindo que ele tem até uma chance de ser campeão do mundo. Acho que a Ferrari hoje está com um carro igual, parecido, em algumas pistas um pouquinho melhor até do que a Mercedes. E que o grande erro do Vettel nesse ano foi mesmo aquela corrida da Alemanha em que ele bateu quando estava sozinho e ali zerou, zerou, não fez pontos. Ali foi um grande erro. De Monza, eu insisto, eu acho que ele largou se defendendo e se atacando. É muito difícil uma largada em Monza com vácuo, com aquelas velocidades tremendas, com freadas muito fortes, não largando na pole. Tenho certeza que se ele tivesse largado na pole, ele não seria incomodado pelo Kimi. Tomou uma decisão errada. Cara, quem consegue tomar uma decisão tão certa assim de pegar a linha da direita, porque a próxima é para a direita, não sei o que. Gente, numa largada é muito difícil. É muito difícil. Muito difícil. E não dá tempo. Simplesmente não dá tempo. Então, continuo insistindo. Acho que o Vettel tem a chance de ser campeão do mundo, mas precisa botar muito a cabeça no lugar. Eu concordo com o Rosberg, piloto que começa a errar muito numa disputa de título, e isso já aconteceu no ano passado em algum momento, embora o título acabou tendo sido conquistado com alguma facilidade, mas ajudou. O piloto que está disputando um título com um campeonato muito apertado, não pode errar. Hamilton não tem errado. E o Vettel tem cometido os seus. Vai ter um campeonato ainda. Valeu, gente. Bom dia para todo mundo.